Qual o melhor exercício para você fazer na barra, visando conseguir fazer barras masculinas? Fica comigo no vídeo! Pessoal, vamos lá! Hoje a ideia do vídeo é falar um pouco sobre os exercícios na barra. Qual a melhor forma de a gente treinar numa barra, num parque, numa praça, em casa, visando melhorar na tração da barra, né? A barra masculina, tanto de forma supinada, que é as mãos voltadas para o rosto, quanto da forma pronada, que é essa pegada aqui com as mãos voltadas para fora, tá? Então, fazendo a tração na barra. Qual é a melhor maneira? Bom, eu tenho visto na internet, a gente, obviamente, eu sou uma pessoa que também gosto de assistir vídeos, né, da minha área, e aí eu me assusto, às vezes, com algumas coisas. Por exemplo, eu vi um vídeo, né, de um rapaz falando que o melhor exercício seria a isometria na barra, tá, fazendo de forma negativa. Então, a ideia dele era, ele só passou esse, tipo, esse era o segredo da barra, para ele evoluir, para a gente evoluir na barra, para quem não consegue fazer barra, esse seria o segredo, né, mortal. O vídeo tem muitos views até, e me assusta um pouco. Por quê? Eu vou tentar explicar para vocês de uma maneira didática o quanto que isso é um pouco duvidoso. Por quê? Eu não sei se ele é formado, provavelmente não é formado na educação física, então a metodologia dele pode, sim, ter dado certo para ele, mas eu acredito que está muito longe de ser uma melhor metodologia para a grande maioria dos alunos, essa maneira aí que ele passou. Eu acho que ela vai atrapalhar muito vocês, vai fazer vocês demorarem muito na progressão de vocês, tá bom? Então, aí eu vou explicar o porquê. Pessoal, vocês podem estar assistindo um pouquinho de barulho, tá? Tá muito quente aqui, tá quente pra cacete. E eu não vou desligar o ventilador, porque tá demais, tá? Então, vamos lá. Eu vou falar das duas formas que eu acho que são, que é uma, que é essa, a barra negativa, a pessoa fica sustentando ali o quanto dá, e depois devagar ali ela vai largando, brigando, até estender. É uma isometria, né? Na verdade, que tu vai fazer, é uma força de isometria, que não é uma força específica do movimento da barra tradicional masculina, que é um movimento dinâmico, não tem isometria, já começa, por aí que não acham tão interessante usar ela como um principal treinamento, tá? E depois vai fazer a negativa, que também eu acho, assim, que tá longe de ser um movimento principal, que na barra, a dificuldade maior que a gente tem é na fase concêntrica. O que que é isso? É na puxada, né? Quando a gente tem que fazer a fase positiva, não negativa. Então, eu já acho, pessoal, que não é tão interessante assim quanto parece ser. Então, quem tá fazendo isso como um método principal e tal, tá seguindo esses conselhos, eu acredito que a pessoa deve repensar a forma, tá? Agora eu vou falar o quê? Da barra australiana. É uma barra que eu adoro prescrever pros meus alunos, tá? Eu passo geralmente 5, 6, 7 treinamentos na barra australiana, diferentes, tá? Pro meu aluno de consultoria. Quem quiser ver a consultoria, tem meu WhatsApp aqui, é só clicar e perguntar ali, tirar as dúvidas. Tem meu Instagram pessoal também, quem quiser ali me acompanhar no Instagram, quem quiser trocar um direct ali, uma mensagem, trocar uma ideia comigo, fiquem à vontade, pessoal, tá? Eu quero chegar aos 10 mil inscritos esse ano, eu tenho certeza que eu vou chegar e tu vai me ajudar, tá bom? Então eu tô dando conteúdo de valor, já curte aí o vídeo, tá? Assina o canal. E vocês vão gostar muito do vídeo. Qual a moral, pessoal, da barra australiana? A gente vai pegar uma barra, né? Botar aquela barra que fica na altura da cintura da gente e a gente vai ficar um movimento de 45 graus, tá? Não é um movimento de 90 graus, não é esse movimento aqui. A gente vai ficar assim, 45 graus, em relação a segurando a barra. O corpo a 45 graus, um pouquinho abaixo de 45, porque quando ele suspender, ele vai bater 45. Então ele vai ficar abaixo, né? Com os braços estendidos e quando ele suspende, bate nos 45 graus. Na barra, o peito na barra. Por que que essa barra australiana é muito boa pra quem quer evoluir na barra? Porque eu vou dar um exemplo pra vocês, eu prefiro fazer analogias, que o pessoal gosta de analogias, vocês acabam entendendo muito melhor. Quando a gente vai fazer o supino lá na academia, sabe aquele movimento que tem uma barra, os homens adoram fazer, né? A gente bota a barra, botamos as anilhas, a gente deita e faz o supino, né? Empurra pra cima ali aquela barra ali. O que que acontece ali no supino? Vou dar um exemplo pra vocês. O cara que quer colocar 20 de cada lado e não consegue fazer, o que que ele faz pra ele evoluir, pessoal? O que que ele faz? Ele coloca 20 se ele não consegue? Óbvio que ele não vai colocar 20. Ele vai começar com a barra, talvez ele não tenha força nenhuma. Ele vai botar 10 kg de cada lado, então ele vai colocar menos carga no movimento pra começar a ganhar força e evoluir. É assim que eu faço, é assim que todo mundo faz. É um princípio básico da sobrecarga, né? Que a gente usa na educação física. Então assim, ó, eu boto menos carga no supino e vou melhorando, né? Vou melhorando semana a semana, mês a mês, vou subindo as cargas até chegar nos 20 de cada lado que eu quero. Na barra é a mesma coisa, pessoal. Então assim, ó, já que aí na barra ali a gente não tem força pra puxar nosso corpo, o que que a gente faz? A gente facilita o movimento, assim, o mesmo movimento, só que a gente joga menos carga, né? Não tá todo o peso do nosso corpo, não tá toda a nossa força da gravidade agindo contra, né? Não tá um todo vertical. A gente dá uma inclinada e a gente faz as séries. Faz o bicho pegar. Aí a gente vai trabalhar braço, bíceps, ombro e principalmente costas. São esses três músculos principais que atuam na barra e vão atuar diretamente na barra australiana. O movimento vai ser dinâmico, igual o da barra, né? A gente tem que estender, puxar o braço igual da barra, a pegada igual da barra. A gente vai fazer mais força na fase positiva do que na negativa. Então assim, ó, não vai ter isometria. Então assim, é um movimento pra ser feito. Quanto melhor a gente desempenhar a barra paralela, maior vão ser as possibilidades de a gente evoluir também pra barra normal, padrão, a barra top, tá bom? Então fica essa dica. É isso, pessoal. Barra paralela, invistam bastante, organizem o treino de vocês. Quem não tem treinamento adequado, entre em contato comigo, tá? Tamo junto nessa. Bons treinos pra vocês. Tudo de bom. Valeu, aí. Até.